No último sábado, dia 14, um caminhão derrubou uma torre de alta tensão no cruzamento da rua Marfim com a avenida José Custódio de Oliveira. Desse acidente, apenas uma senhora de 65 anos teve ferimentos leves. Mas o estrago com a queda da torre é grande e o causador do acidente terá que pagar todos os custos. O gerente da Copel em Campo Aurão fala da rapidez com que a Copel tomou providências para que os consumidores não ficassem sem energia. Apenas 7 minutos. Esse foi o tempo que faltou energia em Campo Aurão. Esse acidente causou grandes transtornos, embora foi bastante rápido o nosso retorno. Nós tivemos aí um desligamento, uma interrupção que afetou mais de 65 mil unidades consumidoras na região de Campo Aurão. E que o retorno foi rápido, durou apenas 7 minutos. Foi um retorno rápido devido ao nosso sistema automatizado. Quer dizer, quando acontece um acidente, como esse automaticamente desliga todo o sistema? Desligou todo o sistema. Todos os municípios que estão ligados nessa linha de transmissão foram afetados, que ocasionou o desligamento aí de em torno de 65 mil unidades consumidoras. E devido a nossa rapidez do sistema ser automatizado, a gente conseguiu retornar com 7 minutos. Agora, o que vocês perceberam que aconteceu ali no caso? É, foi um acidente, né? A gente viu algumas imagens, um veículo passou à frente de um caminhão, esse caminhão desgovernou-se e acertou a torre da Copel, né? Graças a Deus, conseguimos no mesmo dia mobilizar toda a equipe de torre, de transmissão, o pessoal está trabalhando, inclusive, até hoje ainda, e talvez estenda ainda um pouco mais, mas o sistema já está normalizado desde domingo à noite. Algumas unidades consumidoras ficaram um pouco mais, porque afetou a rede de baixa tensão também. Mas, no domingo à noite mesmo, já foi energizado. Agora, é mais difícil um acidente como esse com a torre ou com essa baixa tensão? É, o acidente com a torre é um pouco mais complexo, né? Mais difícil, né? A baixa tensão, na rede de média tensão que nós temos na cidade, a gente está sujeito a mais danos devido à quantidade de postos que nós temos, e os acidentes acontecem com mais frequência, nos finais de semana, principalmente. Qual que é a providência que a pessoa tem que tomar num acidente como esse? É, o cuidado especial, né? Todos os acidentes que acontecem na rede elétrica, é da pessoa ter aquele cuidado de, de imediato, não sair do veículo, ou ele aguardar chegar a equipe da Coppel, fazer o desligamento do sistema, quando ele está energizado. Normalmente, ele desliga automaticamente. Naldo, agora os custos são altíssimos para recuperar uma torre dessa, né? É, todos os custos estão sendo levantados. A Coppel está trabalhando com todos os procedimentos internos, e a gente está levantando os custos, e que futuramente vai ser apresentado à empresa ou ao órgão competente. É comum acontecer isso diariamente aqui na nossa região? Ó, normalmente, no final de semana, Félix, a gente tem bastante acidentes, né? Inclusive, o ano passado, deu mais de 3.100 acidentes na rede da Coppel, causando desligamento de muitas unidades consumidoras, mas ele tem acontecido com uma certa frequência, normalmente, no final de semana. Se acontecer qualquer acidente como esse, como é que o consumidor tem que fazer? Ligar rapidamente para a Coppel? Normalmente, é o que eu disse, normalmente o nosso sistema desliga automático, mas, em caso de perceber que o sistema está energizado, tem que ligar para a Coppel, e o nosso pessoal, de imediato, eles já vão atender essas ocorrências.